A entrevista especial do programa de hoje, dessa sexta-feira, nós vamos ter aqui o prazer de receber uma jovem caxiense que nos dá orgulho e que representa bem o nome de Caxias, não só aqui para o Maranhão, como também para o Brasil, para o mundo, por que não dizer? Eu estou falando da Laís, tá? É a Laís Fernanda, ela tem apenas 13 anos e é Mijuvenil Caxias. Ela participou da escolha da Mijuvenil Maranhão no último dia 1º de agosto em São Luís. Lá ficou entre as 5 e ganhou como Miss Beleza Maranhão, não é isso? Ah, que maravilha, rapaz. Ela está toda assessorada aqui de papai, de mamãe, coruja e de tanta gente. E o pai dela ficou contente porque eu, ainda pouco, você é irmão dela, eu não sou o pai dela. Que legal, que legal, né? Pois que bom, pois Laís seja bem-vinda, ela está aqui com a Noêmia, né? A Noêmia vai inclusive ficar aqui junto com ela. Laís, tudo bom, minha querida? Seja bem-vinda, minha querida. Laís, minha querida, fica aqui do meu lado. Laís, você tem apenas 13 anos e eu quero que você olhe para aquela câmera ali e eu quero que você saia daqui com um peso um pouco maior sobre esses seus queridos e bonitos ombros, tá? Mas é um peso muito legal e muito gostoso que com certeza você vai ter até o prazer de carregar. Você é um orgulho para nós, viu? Parabéns. Como é que foi participar? Porque participar de um concurso como esse é realmente complicado. São muitas meninas, é claro que Deus brinda a todos com uma beleza já natural, mas é preciso também um pouco de charme, uma coisa assim própria sua, própria de você. Como é que foi essa experiência de participar? Foi uma experiência incrível. Eu vou ligar aqui para você, por favor. Viu? Isso. Pode ficar à vontade. Foi uma experiência incrível. E quero agradecer ao apoio dos meus pais, queria agradecer a Deus primeiramente, o apoio dos meus pais, dando a minha moto e todos que me apoiaram, que estiveram ali, todo momento me apoiando. Você tem 13 anos, você faz o que sério? Não no ano. Que ano é? Agora mudou, é o ano, né? O nono ano, você faz o nono ano. E como é que está sendo aí lá no meio? Você é uma menina normal, uma menina que tem suas colegas, que navega, que sai para o clube e tal. Como é que foi interagir com isso lá no seu habitat, vamos dizer assim, lá na sua escola, com sua tribo lá, com os meninos lá, com as meninas? Foi muito bom, todo mundo me parabenizou e eu fiquei muito feliz por todo mundo ter me apoiado. Que legal, rapaz, mas você esperava assim, a gente, quando vai participar de uma competição como essa, todo mundo tem esperança, mas aí você ficou surpresa, você viu lá algumas meninas que de repente, ah, não sei se vai dar para mim, como é que ficou o teu coração na escolha? Fiquei não, porque uma semana antes, eu só tive uma semana de treino enquanto todos tiveram três meses e uma semana antes eu consegui o título em terceiro lugar e eu estou muito satisfeita por esse título. Rapaz, mas que legal, que legal, quero parabenizar mais uma vez a você. Obrigada. E eventos dessa natureza, Caxias agora tem, está sendo bem representada, como é que está sendo esse novo momento aqui para a cidade, hein? Olha, Ginaldo, é, 2013, foi, desde 2013 que Caxias é destaque, não só no Maranhão, mas sim no Brasil, né? Então, realmente, Caxias hoje, ela é referência de mulheres bonitas. Então, tipo assim, a curiosidade, a surpresa que todo mundo, assim, fica ansioso é com Caxias. Quando lança, assim, Miss Caxias, Juvenil, Mirim e Mini Mirim, que também a gente tem, né? Então, todo mundo fica na expectativa de Caxias, eu quero ver a candidata de Caxias. Esteve o evento, disse lá, vem Caxias. Olha, você está vendo as fotos, as fotos são lindas. Lindas. Porque foi, tipo assim, a Ginaldo foi de última hora o concurso para a gente coroar a Laís, né? Porque o concurso é agora, dia 2 de outubro, que vai ter o Miss Caxias, o Juvenil vai ser 2016 e o Mirim, que também é 2015. Mirim participa agora, dia 10 de outubro, em São Luís, que é Maranhão. Então, a Laís foi questão de 15 dias e a Laís era mais preparada de todas as candidatas e representou muito bem, a gente está muito feliz com o resultado. Aliás, ela é linda, né? Eu falei para ela agora que ela tem que se preparar para o Miss Caxias. Quem sabe uma coroa aí do Miss Maranhão para a gente, né? Porque ela é belíssima, mas ela só tem 13 anos. Você é uma mulher bonita. Laís, como foi que começou essa coisa de participar desses concursos na sua vida? Você já havia desfilado antes? Começou lá na rua com as meninas fazendo? Brincando? Como foi que começou isso, hein? Foi o curso de modelo da Noêmia, Caxias Fashion, já tinha custado 2 anos. Daí ela me chamou para ser coroada Mídio Venil Caxias. Mas você já tinha participado antes de algum evento assim, não? Não, não. Nem na escola, nem em lugar nenhum? Só com a Caxias Fashion. Nem pensava e imaginava assim, mas já tinha pensado em ser modelo, alguma coisa de jeito. E agora, o que é que passa na sua cabeça? Pensa em seguir carreira nessa área assim? Pensa, pensa, sim. Pensa em chegar mais alto. É um começo de um grande sonho meu e que venha mais títulos. Rapaz, uau! Tá vendo aí, Marcelão? Como a menina fala bem, fala firme, fala... Gostei, gostei. Inclusive, é, Ginaldo, eu já recebi o convite. Legal. Fala aí se participar, ano 2016, é nacional, é Miss Team, é nacional, concurso que tem nacional em São Paulo. Legal. Ela já foi convidada para participar e a gente vai conversar depois se ela vai ou não. Entrevista especial de hoje, eu estive conversando com a Noemi e com a Laís Fernanda, que nos enche de orgulho, essa caxiense que realmente está aí, portanto, na Berlinda e está levando o nome de Caxias muito mais longe, aí mostrando a beleza da mulher caxiense, recebendo títulos por Caxias. Parabéns, minha querida, viu? Obrigada. Parabéns. Que Deus te abençoe, que contribui realmente, fazendo que você chegue onde você quer chegar realmente, que é o mais longe possível, minha querida. Obrigado, Noemi. Acompanhe a nossa produção, por favor. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Que legal, rapaz.